Entre os dias 24 e 27 de agosto de 2016, acontecem as eleições para o Sistema Conselhos de Psicologia. As psicólogas e psicólogos poderão escolher seus representantes por meio de votação online em seu computador, tablet ou celular com acesso à internet. Lembramos que o voto é um direito pessoal, intransferível e obrigatório. Vamos falar sobre a segurança e a confiabilidade do processo eleitoral online. Esta modalidade de votação foi definida na Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças, a APAF, por delegados dos Conselhos Regionais de Psicologia. Esta será a segunda eleição online do Sistema Conselhos. Para a total segurança do voto online, foram contratadas uma empresa para fornecer o sistema eleitoral, uma empresa de auditoria e uma consultoria em segurança e perícia forense. As contratações foram realizadas por meio de licitação, na forma republicana estabelecida em lei. Todos os requisitos técnicos e de segurança exigidos nos editais foram rigorosamente cumpridos pelas empresas vencedoras. Os contratos estão disponíveis no Portal da Transparência. No decorrer do processo de fiscalização, a auditoria contratada emitiu laudo que atesta a segurança do sistema eleitoral. Além disso, os auditores independentes de todas as chapas tiveram a oportunidade de verificar em loco o sistema, garantindo assim a publicidade, a transparência e a isonomia de tratamento entre os candidatos inscritos. O sistema eleitoral possui requisitos de segurança similares àqueles utilizados pela Receita Federal e pelos sistemas de Internet Banking. Todas as ações que você executar e registrar no sistema sempre estarão garantidas pelo sigilo, pela unicidade e inviolabilidade do voto. Olá a todos e todas. Me chamo Biratã Elias e sou o responsável técnico da CIPL, empresa contratada para prover a solução eleitoral do sistema Conselhos de Psicologia. Em uma sociedade democrática, todos sabemos a importância de votar e ter sua opinião levada em conta, principalmente quando temos que escolher aqueles que vão nos representar. Para assegurar que um processo eleitoral à distância tenha sucesso, é preciso garantir alguns pilares, como o sigilo do voto, a igualdade de expressão das opiniões, o livre e fácil acesso a todos e a certeza que o voto será registrado e computado de acordo com a vontade do eleitor. A Saito atua na entrega de eleições eletrônicas desde 2001, já tendo realizado em todo o mundo mais de 100 mil eleições para governos, parlamentos e conselhos de classe. Recentemente tivemos o prazer de fazer parte da solução eleitoral dos Emirados Árabes Unidos, que foi a primeira eleição para um governante de um país realizada 100% pela internet. Uma solução dessa natureza requer garantias de segurança altíssimas para passar pelos critérios de auditoria estabelecidos para tal. As eleições do Sistema Conselhos de Psicologia contam com as mesmas tecnologias e técnicas que foram utilizadas para essa eleição e que atenderam às exigências dos auditores contratados para o processo. Apresentamos aos auditores independentes toda a nossa solução e ficou claramente constatado que o sistema é seguro e que atende aos requisitos exigidos. A Saito confia em suas soluções e quer que você confie também.